A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar vestejos por toda a Europa. O golo de Eder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande ligaria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui em Paris, direto de Paris.